Próximo domingo, dia 26, tem a estreia de mais uma produção da URN TV em parceria com o canal Futura. A série Sou Cultura Afro é dividida em quatro episódios e vai mostrar para todo o país as tradições da cultura afro-brasileira. Uma mistura de ritmos e cores que revela a cultura africana bem presente no sangue do povo baiano. Isso é o que você vai ver em mais uma série especial produzida pela URN TV em parceria com o canal Futura. Foi uma oportunidade ímpar para a universidade, porque permitiu a união com outra universidade estadual, Santa Cruz de Ilhéu, no sul da Bahia, e com isso permitiu que a gente tivesse esse intercâmbio de profissionais, mas sobretudo a gente pôde capacitar alguns alunos para que a gente fizesse essa primeira produção nacional deles e a nossa, a quinta produção no canal Futura. Foram dez dias de gravações. A produção foi realizada em conjunto com a Universidade Estadual de Santa Cruz. A apresentação ficou por conta de Ana Sandes e Júlio Rodrigues, que são alunos da universidade, além do professor Fabiano Moraes da URN. Hoje a URN TV, apesar de ter apenas três anos, ela já tem condição de sair para outros estados do Brasil e dizer um pouco do seu legado, do seu aprendizado e passar para outros, como se faz uma série audiovisual em termos nacional. Ou seja, tem alguns critérios de qualidade que o canal Futura exige e a gente pôde passar isso tanto para a Universidade lá da Bahia como outras que nós faremos em 2018. Sou Capoeira A nossa tradição é ser capoeirista Sou Ritmo A gente fica do jeito que você, ou você canta, ou você samba Sou Fé Nós somos do Candomblé, uma religião reencarnacionista Sou Cultura Afro E como vocês podem ver, por aqui já está tudo pronto O Sou Cultura Afro vai ser exibido em quatro episódios com estreia já no próximo domingo E em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, o Futura vai exibir um especial da série nesta segunda 20 de novembro O material foi gravado nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Una, no estado da Bahia O primeiro episódio mostra a capoeira, dança que tem origens africanas e foi trazida para o Brasil na época da escravidão No segundo e terceiro episódios, vamos conhecer as tradições afro do sul da Bahia No quarto e último, a juventude mostra como a cultura africana se mantém viva e resiste ao passar do tempo A transmissão desse saber garantir a perpetuação da nossa ancestralidade africana A UERN TV já vem produzindo novas séries que vão ao ar no próximo ano É só esperar para conferir Para 2018, já temos confirmado a estreia da série Sou Chachado, gravada no sertão de Pernambuco Retratando esse tema que tem origem no cangaço Provavelmente, deveremos estrear ainda no primeiro semestre Sou Carimbó Feito em Belém do Pará, que vai ser gravado provavelmente em janeiro E também o Maracatu, que é outra série que a gente vai fazer em Pernambuco Tudo isso com a marca UERN TV No próximo bloco, você confere reportagens produzidas pela UERN TV Para o Tela Rural da TV Brasil A gente mostra a produção do doce de caju no interior do estado E uma pesquisa realizada pela UFESA para a revitalização da cultura do alho A gente volta já já, hein? Não sai daí! A gente volta já, hein?